E aí galera, a gente tá aqui no Treta Rock Show, no Galeras Rock Bar enlajado, no Resistência Underground. Agora a gente vai conversar com os guris da banda Sangue Nos Olhos. Sangue No Olho ou Sangue Nos Olhos? Aí nós fomos a banda Sangue No Olho aí, banda punk anarquista de Santa Cruz do Sul. Quantos anos de banda? Temos o quê? Alguns meses de banda? A formação começou no final do ano passado, mas foi reformada agora no início desse ano. E o anarquismo é a solução? É o jeito. E com esse país do jeito que tá, qual a importância de resistir e de ainda fazer música? Se a gente não resistir, a gente não lutar, ninguém vai fazer por nós. E qual a importância pra vocês desse tipo de evento de juntar as bandas, o pessoal que ainda resiste? É muito importante o rock gaúcho se juntar, principalmente as bandas de garagem, as bandas do underground, né? Porque a cena cultural do rock tá ficando bem fraca. Hoje em dia a gente vê bastante cultura sertaneja, funk, pagode e o rock mesmo tá ficando pra trás. Então a junção dessas bandas trazendo os eventos pra cidades como Lajato, Santa Cruz do Sul, é bastante interessante pra isso. Pra deixar a resistência cada vez mais forte e gerar mais público, mais galera que curte esse estilo musical. Eu sou a Paola e vamos lá. Eu sou o seco, a anarquia é a solução e é obrigação também. E aí galera, Rockbar e aí Banda 4, a Banda Revelação, eu tô com a Banda Revelação. Eles ganharam o prêmio da MTV de Banda Revelação, é isso aí? Qual é a emoção de ganhar esse prêmio? Eu acho que a maior premiação dessa noite foi ver a galera aplaudir nosso som ali, curtir a nossa singela homenagem de frequência pra esse mundo, sabe? É transmitir que nem eu e esse cara aqui. Tamo, bã, desde o princípio de aprender o que que é música e tamo crescendo cada vez mais individualmente e junto nesse projeto, sabe? Cara, e vocês passam por várias vertentes, né? Teve o Duca Poge, a 4 e é muita coisa. E é uma dupla, né? É uma conexão muito forte entre vocês, né? Digamos que sete anos tocando juntos cria uma ligação entre as pessoas. Isso é muito importante. Gente, a gente não tem muito o que falar sobre a banda, a gente só tem o que mostrar e... Foi o que o Igor falou, eu não tenho mais nada pra complementar. Só que eu tô muito feliz em ter tocado, foi uma energia massa. Eu ainda tô zonzo. Eu ainda tô zonzo, mas... Tô na frenesia ainda de sair ali... Então, curtam aí a banda A4, os 4 elementos e essa loucura transcendental! Música Boa noite! O que que você tá achando da noite? A noite está... chuvosa! Sério? Chuvosa, chupendo pra caralho! É, bota aqui! Olha, a noite está chuvosa, mas é uma noite de rock'n'roll. É sempre ótimo tocar aqui em Lajeado, a gente gosta muito. Com a banda The Lest é a terceira vez que a gente toca e foi a melhor. Vocês já viajaram o Brasil, já? Já deram um rolê aí no nosso paizão com a música? Com a banda não! Olha, a gente dá umas voltinhas por aí... Só no sul? É! Só no sul! Às vezes, quando sobra um cascalho a gente vai... Quem é que mais andou aqui já da banda? Que mais viajou o Brasilzão afora aí? É estranho, é o mais experiente da banda. Guitarista dos anos 80. Dá aquela marquinha rock'n'roll dos anos 80, Van Halen e tal. É importante, é importante! Você é o mais jovem, né? Não muito, sim. A banda já vai estar aposentada. Eu sou o mais jovem! É, o Josiel tem 62 anos. É um exemplo de vida. Tio do rock? É um exemplo a toda a terceira idade santacruzense. Com 68? 68 anos. E segue aí fazendo rock'n'roll com a gente. Então eu tento seguir o exemplo dele. Ainda bem. Quero chegar um dia nessa idade e tá que nem ele. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu já... Tu já tocou por um prato de comida? Não, nunca toquei por um prato de comida. Devia. Esses dias um cupincha me disse assim, ó. Ahn... Não fiquei rico. Hã? Não fiquei rico. Mas Deus me deu a arte. Que bom. Quem disse isso? Um cupincha na rua aí mesmo aí. Legal, que bom. Tá certo? Né? Tá boa noite, galera. Eu quero. Oi, eu sou a Amanda. Oi, eu também sou a Amanda. Eu sou a Amanda. Eu também sou a Amanda. Eu sou a Amanda. Na opinião de vocês, qual foi a melhor música desse show? Na minha opinião foi em 1995 a melhor música. Naná cometeu um solo. Ruídos. Ruídos. Também. Ruídos. Na minha foi entrevistas arquivadas. É uma música nova que não tem nome ainda. Deve estar inventando agora. Boa noite. Eu sou a Amanda. Sou a produtora. A inspiradora. A holding da banda Forte Apache Spiral. E hoje estou aqui com os meninos. Davi. Em que tu te inspirou para criar essa música em 1997? Naquelas pessoas... Em 95. Nas pessoas que vêm... Vêm assim... Se aproximam da gente por puro interesse. E tentam agradar e a gente vê que é pura mentira. Tá. Por isso que o refrão é Eu não gosto de você. Pois é. Eu ia te dizer. É. Canta um pouquinho dessa música. Não. Não. Eu não gosto de você. Vai lá, vai lá. Eu não gosto de você. Com toda a banda agora. Um, dois, três e... Eu não gosto de você. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um... german, and...